Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Essa daqui é a vista, daqui a gente consegue ver o shopping ali na frente. Fechada ali a porta de entrada, a outra porta é acesso à cozinha e área de serviço. E aqui deste lado nós temos acesso aos quartos e ao banheiro. Então aqui, primeiro quarto. Este é o segundo quarto. Banheiro. Voltando aqui para a sala, agora vamos conhecer a cozinha. Já com os armários, o cooktop. E aqui a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.